Fala galera, estou aqui com o Deino, perambulando aqui no pântano, rastreando estegossauros. Eu acabei de ver um filhotinho com a sua mãe, tá bem ali ó. Opa, vamos entrar pra baixo da água. Eu não posso vacilar muito porque esteve sinistro. Aí ó, entrei aqui. Peraí, 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 peraí. Ele não me viu. Aí ó, pronto. Beleza. Tamo aqui embaixo, bem escondido atrás da pedra até. Vamos esperar pra ver se o filhotinho vai tomar água, daí a gente abocanha ele. Vamos lá, calma aí, calma. Aí ó, chegar mais por aqui. Ó, tem uma caverninha aqui? Não. Aí ó, vamos mais pra cá. Tá bem ali que eu enxerguei. Deve estar aqui no meio do mato até. Agora eu já estou mais próximo. Só que eu não estou vendo o filhotinho. Só estou vendo o adulto. Será que o filhote se escondeu? Ó, está passando um piteiro aqui em cima que eu vi a sombra dele. Tá, vamos ver. Ó, utilizando aqui o faro. Eu não estou achando pegada de nada. Ó, tem alguma carcaça pra lá. Beleza. Ué, eu tinha visto o filhotinho. Cadê o filhotinho? O filhotinho se escondeu. Deve estar no meio daquele mato ali, ó. Será que ela me viu já? Eu não estou aqui. O filhotinho... O filhotinho estava na minha frente, velho. Calma, calma, calma. Vamos chegar aqui na manha. Ah, estou se afastando. Não, foi pra lá. Ah. Tá, vou fazer a volta, galera. Vou fazer a volta. Ué? Ah, já foi... Ah, já foi pra longe, galera. Já foi pra longe. Eu achei que ele ia dobrar aqui na direita e tentar tomar água ou alguma coisa. O filhote estava na minha frente, cara. Escondido. É, parabéns. Conseguiram. Vamos deixar, vamos deixar. Foi engraçado. Vamos passar aqui agora. Silencioso. E vambora. Vamos procurar outra coisa. Estou aqui como um daino adultão. Então agora a gente está feroz. Eu estou escutando direto aqui estegossauros e também tenonto. Mas agora estou camufladão aqui embaixo da água. Estou só observando. Vamos ver se alguém vai arriscar tomar uma aguinha. Mas peraí que tem um peixinho aqui, ó. Peguei. Caraca, foi fácil, hein. Já está na minha boca aqui. Rapidex. Vamos só observar. Vamos ver. Não sei se vai valer a pena a gente fazer aquela estratégia da carcaça. Talvez ainda vale. Vamos ver. Vamos ver se alguém vai cair. Vou deixar um pouquinho aqui. Qualquer coisa. Depois eu como de novo. Vai, ó. Chegar bem aqui na manha. Aí. Dropar aqui. E voltamos. E agora ficamos camufladões. Eu estou perto do território dos piteiras. Então de repente um piteiro aí dando bobeira a gente consegue pegar. Vamos ver. Pessoal, eu nem precisei esperar tanto. Está vendo ali, ó. Ó. Tem um piteiro aqui em cima. Vamos ver se vai dar para ver ele através da água aqui, ó. Porque eu não quero aparecer, né. É óbvio. Ele está aqui em volta da carcaça. Ali, ó. Olha ele. Não, ele pegou minha carcaça. Ele pegou. Foi. Toma. Peguei. O cara estava levando a minha carcaça embora. Ele estava levando o meu peixinho embora. Ae. Toma. Agora você é meu. Espera aí que eu vou bater bem a carne aqui. Vamos dar aquela maciada na carne, né, Zoreba. Mostrar para ele quem é que, mano. Caraca, que caçada, galera. Vamos se alimentar. Pronto. Devorando ele aqui. Muito bom. Caraca, deu certo. Girando aqui. Agora a gente come o peixito. Aqui, ó. Só girar mais um pouco. Beleza. Pronto. Devorei. Ai. Caraca, está sangrando aqui a nossa boca, velho. Olha só. Sinistro. Vamos entrar na água aqui. Se limpar um pouco, né. Escovar os dentes. Pronto. Estou bem? Estou bem. Caraca, deu certo, galera. Muito bom. Eu achei que não ia ter ninguém para cair. Mas, no final das contas, um piteirinha desprevenido ali. Tentou roubar até. Furtou a nossa carcaça. Foi embora. Mas a gente pegou ele. Bem na corrida. Perfeito. E agora eu vou me aproximando aqui. Eu falei? Aqui é o território dos piteiras, galera. Então, piteira é o que ia ter. Agora, deixa eu ir para cá. Vamos lá, vamos lá. Eu quero ir para o outro lado aqui, ó. É bem ali que eles ficam. Vamos ver se tem mais piteira. E eu tenho que ver também se não tem outros dentes. Vou usar o faro rapidão. Vamos lá. Vai, farinho. Oh. Eu acho que eu escutei outro piteira. Tem outro piteira para cá. É por aqui, ó. Será que está no meio do mato? Ué? Eu tinha escutado ele aqui. Enfim. Vamos ficar de olho. Ficar observando. Até vou deitar aqui. Aí. Lagartilhar um pouco no sol. Pegar um solzinho básico. Ih, rapaz. Tem um deno aqui, ó. Tem outro também. Opa. E aí, pessoal? Tranquilo. Não quero treta nem nada. Aí. Mandar amizade. Aí. Mandei amizade. Pronto. Só queria mostrar para eles que eu estou de boa. Eles podem achar que... Né? Eu vou devorar eles, mas não. Eu lhes trago amor. Aí. Oh! O Tinha ali! Oh! O Tinha ali, ó. Oh, Uta. Ah, não. Vamos pegar esse Uta. Do nada. Chegou o Uta atacando. Ih, pulou nele. Não. Ah, eu fiquei com medo de atacar porque eu achei que ia pegar no Deino. Nossa. Tá, foi para lá. Olha o Uta ali em cima. Oh, vou ameaçar. Aí. Mandei ameaça. Os outros também. Estou tudo brabo com o Uta. O Uta chegou vandalizando. O Uta chegou vandalizando, velho. Vou ficar observando ele ali. Então, eu vou entrar para baixo da água aqui, peraí. Pronto. Aqui, ó. Camufladão. Vamos esperar esse Uta da bobeira. A gente pega ele. Que ousado, velho. Bota o ousado. Isso que ele viu que eu estava ali, né? Mandei no gigante. Muita coragem. Tem um piteiro ali, ó. Olha ali o piteiro. Ele está com uma carcaça na boca. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aí, 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 aí. Aí, já era. Peguei. Toma. Toma. Peguei ele. Ha, 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 ha. Já. Oh, Uta aqui. Oh, Uta. Sai, bicho. Sai. Sai daqui. Que isso? Está tentando saltar em mim. Nossa. Cadê minha carcaça? Oh. Para onde ela foi? Aí, peguei. Já era. Mordi. Toma. Ah, volta aqui. Foi embora. Não. Voltou. Vou ameaçar ele. Aí, mandei ameaça. Olha, está ligeiro, ó. Toma. Ah, não. Sai. Sai, ele grudou. Nossa. Sai. Vamos aí para a água. Vamos para a água. Ah, ele saiu, espertalhão. Está ameaçando. Caraca, ele quer me pegar. Nossa, eu sei que ele está bem ferido. Sei que ele está bem ferido, porque eu arranquei uma mordidona nele. Vem, vem, Uta. Ai. Nossa. Vai, vai, vai. Vou jogar ele para a água. Aí. Toma. Ah, velho. Tá, vamos para a água, porque é melhor. Que isso, velho? O Uta Raptor batendo na gente? Como isso é possível? Eu só quero saber para onde foi a minha carcaça. Será que ela voou longe? Será que eu arremessei ela e não vi? O cara que sumiu a carcaça. Ah, está ali, ó. Ah, está bem aqui, ó. Perfeito. Vamos pegar. Está bem aqui, bem tranquilo. Vamos só, vamos só pegá-la aqui, ó. Vamos pegar aqui. Espera aí. Aí. Não, vamos comer, né? Vamos comer, que daí a gente já recupera aqui e está de boa já. Olha aí, ó. Mais uma mordida. Caraca, olha só a boca, velho. Sangrando. E onde é que foi o Uta? O Uta desapareceu. Acabou a carcaça já. Beleza. Perfeito. Vamos para o outro lado aqui. Aí. E agora a gente deita aqui, ó. Só deixa eu chegar mais para cá. Mais aqui, peraí. Aí, ó. Pronto. Beleza. Caraca, olha a nossa boca. Sinistro. Vamos ficar com a boca suja mesmo para mostrar que a gente é feroz. Ele reina como o réptil mais colossal da Terra. Olha só quem retornou. O Uta Raptor. Está bem ali. Eu consegui já me recuperar do sangramento. Pode ver que tem um maizinho ali, ó. Está recuperando. Então a gente vai avançando aqui. Eu queria muito pegar ele. Ah, passou para o outro lado. O outro está ali, ó. Vamos fazer com que ele vá para cima daqueles ali. Enquanto isso eu fico aqui, ó. Ah, ele está olhando. O outro foi. Agora, 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 agora. Ah, não, não. Tarde demais. Fui totalmente errado, galera. Errou feio, errou feio, errou rude. Vamos ficar aqui. Bem, está todo mundo em volta aqui, ó. Só olhando para o Uta. O Uta, o Uta. Ah, ele vem, Uta. Vem. Ele sabe que eu estou aqui, né? O outro... Cara, o filatinho brabo, ué. O filatinho brabo. Ah, vamos lá, vamos lá. Aí, aí. Vou pegar, vou pegar. Vem. Toma. Mordi. Acertei. Ah, saltou em mim. Não. Sai. Sai, bicho. Morde ele. Morde ele aí, galera. Morde. Ele saltou no meio da galera. Até o pequenininho ali, ó. Até o pequenininho. Vem, Uta. Vem. Eu sei o que tu quer, cara. Eu sei o que tu quer. Aí, está todo mundo defendendo. Isso aí. Ô. Sai, cara. Olha quanto deino para abater um Uta. É um Uta super... Aí. Nossa, pulou por cima dele. Caraca, olha esse Uta. Olha esse Uta. Sai pra lá. Uta, dando uma leve. Que bicho, né? Que bicho desgraçadinho. Ó, correu pra lá os dedos. Ele está botando para correr a galera. Que isso. Ó, saltou ali. Não. Está só tenteando. Ele está vendo o melhor ângulo para saltar. Aí. Aí, mordi. Já era. Peguei. Aê. Ha, ha. Deu bobeira demais. Deu bobeira demais, Uta. Tinha. Bobeira demais. Aí, ó. Vamos tacar aí para a galera. Podem comer, pessoal. Tá, nossa. Joguei a carcaça longe. Desculpa aí. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu pegar ela. Pode deixar comigo. O outro pegou. Aí, de boa. Já tirou. Beleza. Vamos comer agora. Vamos se alimentar. Ê, beleza. Que caçada, hein, galera. Que caçada. Muito bom. Pronto. Vamos deixar para os pequenos. Isso se sobrar. Não sobrou nada. Desculpa. Os pequenos. Ha, ficaram sem comida. Desculpa aí. Desculpa aí, galera. Desculpa aí. O próximo a gente... A gente tenta pegar. Se vier. Já está ficando de noite agora. E eu estou aqui com meus parças. Estamos no riozinho aqui de boa. Por enquanto não apareceu ninguém. Já estou recuperado, como vocês podem ver. O pessoal aqui está se divertindo os filhotinhos. Eu estou patrulhando aqui fora da água mesmo. Não tem problema nenhum aqui, ó. Tem uma laminha aqui. Eu queria poder entrar na laminha, mas não dá. Felizmente. Ou ainda não... Ou ainda não lavei essa boca aqui. Porque eu quero mostrar que eu estou feroz. Porque eu sou agressivo. Porque eu já eliminei um. Na verdade, foi mais de um. Mas tudo bem. Tudo bem. Foi uma batalha bem louca ali com o Uta. E já está valendo. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto